Igor Cunha permanece na presidência do Conselho Deliberativo da URT após votação realizada no estádio Zama Maciel A eleição aconteceu nesse sábado, dia 27, de 9 horas da manhã até as 15 horas As 15 horas a gente abriu a urna, a gente teve os fiscais a gente fez uma eleição igual a gente fez na época da executiva e a gente teve 28 votos válidos, dos 28 votos, 27 votos foram a favor da chapa e um voto não a favor da chapa, com isso a chapa foi eleita, foi chapa única e sobre mudanças a gente teve, bastante mudanças para a gente fazer uma renovação a gente precisa que o membro da Assembleia tenha um ano de associado e que esteja em dia com suas obrigações então a gente tem que trabalhar com aqueles nomes que estão dentro desse requisito mas a gente teve umas 6, 7 mudanças no Conselho sim Com a função de fiscalizar as finanças do clube, o Conselho Fiscal eleito irá perdurar até a próxima eleição a ser realizada em 2025 É importante ressaltar que mudou o estatuto, o estatuto anterior a gente poderia eleger 6 membros do fiscal, mesmo que eles não tenham um ano de contribuição então a gente, se fosse membro da Assembleia, a gente já poderia convidá-los para o Conselho Fiscal dessa forma agora, estreita mais, que a gente precisa dos ondas e titulares e mais 6 para poder passar para o fiscal, é onde vai ser a eleição na quinta-feira a função do Conselho Fiscal é fiscalizar as contas da URT então assim, rege em estatuto que em determinado período a Secretaria da URT tem que apresentar ao Conselho Fiscal todas as contas de todos os gastos e é feito um levantamento, se houver alguma dúvida, algum questionamento a gente convoca a diretoria executiva para poder estar dando explicações caso seja aprovado, aí fica aprovado e a gente pega a próxima prestação de contas Cunha explica que tudo aquilo que diz respeito ao URT, com exceção da parte futebolística é de responsabilidade do Conselho Deliberativo Uma possível SAF, uma venda do estádio, contas, dívidas, o nome já diz um Conselho Deliberativo, então a gente está sempre conversando com a executiva a parte de futebol, a gente não trabalha dentro dela, contratação de atletas de comissão técnica, logística de dia de jogo, valor de ingresso a gente só aconselha, o que a gente pode estar ajudando, contribuindo a gente escuta muito o torcedor, traz para a executiva e a gente também ajuda bastante a executiva em todos os eventos fazendo bilheteria, fazendo portaria tudo aquilo que a executiva nos solicita a gente está no dia a dia do clube ajudando também A posse do novo Conselho foi agendada para ocorrer no dia 1º de junho no estádio Zama Maciel Aproveitar e convocar todos os membros da chapa que foi eleito no sábado nessa próxima quinta-feira, aqui no estádio Zama Maciel mesmo a primeira chamada às 19h e a segunda chamada às 19h30 Música